Tô gravando essa parte da reforma num dia diferente porque eu resolvi... Nossa, minha câmera tá toda cheia de poeira. Eu resolvi lixar um pouco antes pra ajudar na fixação da tinta. Então essas partezinhas aqui eu não vou lixar porque não tem tanto contato. É só pra fixar melhor e pra tinta não ficar descascando ou quando passar alguma coisa assim não arranhar com tanta facilidade. Porque quando você lixa, a madeira ela consegue absorver melhor a tinta porque tira um pouco do verniz que eles passam na madeira quando eles finalizam os armários. E eu tenho que fazer isso em todos. Vou sair daqui com o braço musculoso. Porque, ó, grosso ele já é, né? Mas é... Banhas. Vou sair daqui com ele, ó, cheio de muque. Uh! Vou adorar as costas também. Não tá dando. Oi, pai! Ainda não terminei de lixar tudo, mas eu vi que um aqui tava com um pouquinho de cola, assim. Então eu resolvi usar esse produtinho aqui da Emoe, que chama LOC. É um produto de limpeza multiuso, que você pode usar em várias superfícies. E eu amo esse produto. Eu misturo com água. Aí eu coloco nesse borrifador. Então eu vou usar um paninho úmido. Vou borrifar aqui o produto. Não pode ficar o produto, assim, na madeira. Então a madeira tem que estar mais limpa possível. E aí eu vou passar esse aqui só pra tirar os resíduos. E depois eu vou passar o outro produto que eu comprei, que é pra melhorar a fixação da tinta. Então eu vou passar esse aqui só nos que eu já lixei. Trouxe esse pra me ajudar. Eu fiz metade e ele vai fazer a outra metade. Não vai ter nem menor, mas que bem. Segunda etapa do projeto agora vai começar. Vai ser um pouco difícil de vocês conseguirem enxergar porque tá dando reflexo. Mas, tá vendo, ó. Dá pra colocar na parede, dá pra colocar aqui na pia. Acho que aqui vai ser melhor. Ah, pronto. Aqui dá pra ver melhor. Tá com umas bolhazinhas porque ele tem um plástico em cima pra proteger. Mas eu vou colocar em toda essa parte aqui. Uma coisa importante pra poder grudar isso daqui na parede é que a parede esteja bem limpa e não tenha nada de óleo. Então, principalmente na parede que fica aqui mais próxima do fogão, tem que limpar muito bem. Porque senão você cola e aí passa alguns dias ou até horas e ele começa a desgrudar, né? Se colar da parede. Então, essa limpeza tem que ser feita, tá? Eu vou tirar também os interruptores pra ficar mais fácil de instalar. Então aqui é bem no comecinho. Eu vou começar a instalar aqui de onde começa o armário. Então vai ficar uma feleirinha aqui sem. Essa parte da parede vai ficar sem. Mas a primeira coisa que eu vou fazer agora é tirar todos os interruptores. Porque aí o acabamento fica mais bonitinho. Então vai ficar mais bonitinho. Eu vou marcar aqui a parte que eu tenho que cortar, alinhando aqui onde eu quero. Tem uma película aqui em cima. Então eu vou marcar, mas eu não vou estar marcando nele. Esse é o retângulo que eu tenho que fazer aqui. Ele é bem maleável, bem facinho de cortar. Eu vou começar cortando aqui. Vai ficar mais fácil de abrir. E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ai, já fiz a primeira parte e até agora eu gastei um pacote de três. Eu, sinceramente, não sei se vai dar. Pelos meus cálculos dava, mas é muito difícil calcular porque a gente perde muitos pedaços, sabe? Com esses recortes que a gente tem que fazer. Então vai sobrando uns pedaços assim e o esquema é você reaproveitar esses pedaços e ir fazendo, sabe, umas montagens, porque aí você não perde tanto material. Gostou? Alguém tá assistindo televisão enquanto eu trabalho? Eu tô cuidando da Melo. Ó, então eu já fiz toda essa parte. Tudo aqui até ali. Gastei um pacote. São dez folhas. Tem três no total. Três pacotes? No total, foi um, tem mais dois. Você acha que vai dar? Não, com certeza não. Não, amor? Não. Será? Olha a bagunça que tá aqui. Pelo menos uns cinco. Não. Mais que isso. Mais que isso. Não. Não, não tô contando com aquela parte. Nem eu. Eu não tô contando com essa parede. Só isso. Hum. Hum. É, tem essa parte que é maior, né? Mas ficou tão lindo. Nossa, eu gostei muito. Eu achei muito bom. Muito, muito bom. Pacote vai fazer isso, com certeza. É, eu acho que o próximo pacote dá pra fazer toda essa parte até ali. Vai passar o pacote do outro aqui, eu acho. Então, e só tem mais essa partezinha aí, hein? Eu acho que dá. Passear? Vamos lá. Terminei. Eu terminei ontem à noite, ó. Fiz em tudo. O vestido tá ali colocando esses... Hum. A fita aqui. Pra gente poder começar a pintar os armários por dentro. Seja mais simpático, amor. Obrigada. E, ó, eu fiz em tudo. Fiz até do lado de cá. Se perguntar, deu? Vou falar, não. Porque... Se vocês forem reparar, tá vendo? Eu tive que dar umas emendas ali em cima e não ficou muito bom, não. Aqui, na parte do fogão, também ficou um pedacinho faltando, que eu tinha que completar. Mas acabou. Eu usei cada retalho que sobrou, eu usei. Aí, o que a gente vai fazer pra não ficar isso aqui? Eu vou tirar esses pedacinhos que eu coloquei assim, porque eles nem colam direito assim, tá vendo? Eu coloquei só pra... Só pra ver como que ia ficar, mas ficou muito ruim. Foi tudo retalho que eu fui colocando aqui. E pra não precisar comprar outro pacote inteiro, porque a gente só precisa de uns pedacinhos, eu vou pintar de branco a parede aqui. Porque aí vai ficar menos aparente, entendeu? A gente já tem a tinta branca mesmo. Aí eu vou pintar essa partezinha aqui de branco. Se ficar ruim, aí a gente compra outro pacote. Mas eu acho que se pintar, vai ficar melhor. E ali também, eu vou pintar aquela partezinha ali de branco. O ideal seria pintar antes de colocar, né? Pro acabamento ficar melhor. Mas agora já era, eu já coloquei e eu não vou tirar nada. Aí eu coloquei essa lona aqui no chão, porque eu vou começar a pintar os armários por dentro. Por dentro a gente não precisa daquele produto. Então, vou pintar aqui. E aí, pra não correr o risco de manchar o chão, eu coloquei... esse negócio aqui. Hoje é domingo. A gente começou a pintar essa cozinha de manhã. Agora são 4h20. E a gente não tá nem na metade. Primeiro que eu comecei a pintar errado, eu comecei a pintar com essa tinta que eu comprei, né? De acabamento. Olha o tamanho da lata, gente. Tem 900ml. Aí eu vi que não ia ser suficiente. Não, não é possível. Aí eu fui e comprei um primer. Primeiro que ele tava ficando muito mais chato, né? Eu falei, não. Tô fazendo alguma coisa errada. Aí eu comprei o primer, que é esse aqui, ó. E aí, eu comecei a pintar com o primer, que eu devia ter feito desde o início, porque eu gastei metade da latinha já. Nem sei se vai ter o suficiente pra fazer o acabamento todo. Só que tem que fazer muitas, muitas e muitas e muitas camadas. Ó, vou mostrar pra vocês. Com uma camada, duas, três, quatro e cinco. Aqui tá com uma camada. E o Steve que fez essa parte aqui. Aqui tá com duas camadas. Tá vendo que fica muito mexado? Três camadas. Quatro camadas. Já melhorou. E cinco camadas. Então, e por cima desse eu ainda tenho que passar a tinta, né? Que vai fazer o acabamento. E aí, do lado de dentro... Essa tinta seca super rápido. Também tá pintadinho, ó. Aqui eu fiz quatro camadas. Mas do lado de dentro é mais fácil, parece, sabe? De pintar. E aí, depois a gente tem que tirar tudo isso daqui, que a gente colocou pra não pintar o negocinho, né? Ó, então tá aqui por baixo. Então tá protegido. E aqui eu tô colocando também um tape, ó. Pra não sujar do lado de dentro. E a parte de baixo... Olha o estado da minha mão. Essa parte de baixo a gente nem começou, a gente só lixou. Então a gente tá usando esse aqui, que irá fazer a primeira camada. Que eu comprei por um dólar no Walmart. Comprei pra testar e acabou que funcionou super bem. Aí eu tenho esse rolinho. O acabamento dele é bom. Porque ele tem menos textura que o outro rolinho, tá vendo? Então a tinta fica mais... Ups, ficou alguma coisa aqui. Mas a tinta fica mais lisinha, ó. Quando a gente passa. E aí tem esse outro rolinho aqui. Só que ele é muito, assim, felpudo, sabe? Então fica cheio de falha. Só que esse é mais resistente. Ele é melhor pra passar do que esse que é de plástico. Só que só tinha esse no Walmart. Só esse. Era o único que tinha lá. Esse aqui é que a gente já tinha em casa. Então eu só aproveitei. Então tem vários pincéis de vários tamanhos. Pra gente ir fazendo o acabamento. Segunda-feira, hoje, ontem, a gente ficou o dia inteiro pintando. Na verdade, o dia inteiro passando o primer. A gente teve que passar várias camadas em cada um. Porque uma camada era suficiente. Duas camadas não são suficientes. Então tem uns aqui que eu passei, sei lá, nem... Já perdi as contas de quantas camadas. Mas a gente terminou a parte de cima. Só o primer. Só o primer. Ainda falta a tinta. Mas, ó, já tá lindo. E o Steve tirou todas as portas de baixo. Acho que a gente decidiu tirar as portas, né? Portas. 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 Porque é mais fácil tirando as portas. Portas. Pintar com a porta é muito difícil. Tem que ficar colocando o adesivo, assim, pra não pintar as... As... Como chama isso? Os negocinhos de ferro. E... Não, muita canseira. Então... Tirou tudo. Nossa, tem uns negócios ali no fundo que eu nunca vi. Você viu aquilo ou não? Aqueles... Não são mortos. Tem uns ali também nas outras gavetas. É que vai cair na trás da gaveta, né? E a gente não vê. Uma bagunça. Eu estou de meia de... O que é isso? Ovelhas. E é isso aí. Agora vamos começar a pintar aqui. Então a gente vai passar o primer branco. Que é esse que eu mostrei pra vocês. Já até arrumei aqui em cima da bancada. Ó, tá tudo ajeitadinho. A gente vai passar esse primer branco e por cima do primer a gente vai passar a tinta cinza. Enquanto isso, a Melanie tá aqui. Oi. Oi. Onde você tá aí, é? Mami, tá só de olho em você. Seu pai construiu um forte aí pra você não fugir? Não adianta? Não adianta. Você pode mesmo assim? Não é? Ai, que vontade de se morder. Ah, ela não para quieta. Não sei nem como que eu tô parando ainda. Meus pés estão doendo tanto. 15 pra meia-noite. Vou mostrar pra vocês como que tá. A gente arrumou a bagunça que tava aqui. Juntamos tudo aqui. O chão tá todo cheio de tinta. Ó, os armários de baixo estão sem porta. As portas estão aqui. A gente só pintou do lado de dentro da porta. Ainda falta pintar do lado de fora. Aqui já tá tudo com primer. Tudo com primer. Isso tudo vai ser cinza. Aqui embaixo. Agora que os armários estão brancos, a bancada fica ainda mais amarela. Mas a gente não vai poder trocar por enquanto, né? Temos que esperar. Ou então, não sei. Talvez a gente encontre um jeito de trocar durante a quarentena. Mas acho que não. Mas, bom, vamos lá. Tudo aqui com primer, 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 primer. E aqui em cima eu já passei a tinta. Então ela é fosca, tá vendo? Ela é mais fosca que o primer. O primer já é fosco. E a tinta é mais ainda. Eu acabei de perceber que tem tinta na minha câmera. Então aqui já tá pronto, ó. Tem uns pedacinhos assim que tão brilhando ainda, mas eu acho que é porque ainda não terminou de secar totalmente. Gente, mas já tá tudo pintadinho. Ó, lado de cá também. Só faltam esses dois. Porque esses dois faltam passar mais uma camada de primer. Tá vendo que ainda tá muito manchado? E eu não alcanço aqui. Então tem que ser o Steve. Ai, tá vendo, ó. Ainda tá bem manchadinho. Então eu não passei tinta neles. Mas daqui pra cá já tá tudo pintadinho. Olhando assim parece que tá perfeito, né? Mas óbvio que tem uns defeitinhos. Tipo aqui em cima, perto da parede. Tá vendo? Manchou um pouquinho. Aí aqui, se vocês forem reparar, tem uns defeitinhos de excesso de tinta que acabou pingando aqui, sabe? Tipo, aqui também. Mas, gente, pra mim tá perfeito. Eu não vou ficar olhando esses defeitinhos, não. Mas por hoje é só. Amanhã a gente continua. Eu acho que amanhã a gente consegue terminar. A pintura. Os puxadores só chegam na quarta, que é depois de amanhã. Mas amanhã eu acho que se a gente não terminar, vai ficar, tipo, faltando muito pouco, sabe? Ai, eu tô tão feliz com a minha cozinha branca. O Steve tava querendo comprar a bancada de madeira. Mas eu não quero, porque eu sempre quis uma bancada branca. Eu agora vou ter uma bancada branca. Eu quero muito que seja branquinha. Ai, você vai sair daqui muito em breve, queridinha. Terça-feira. E eu espero que hoje seja o último dia desse vídeo, porque eu não aguento mais. Eu estou exausta. Chegaram os puxadores, que era pra chegar amanhã. Chegou hoje. Que bom. E a gente tem que pintar todas as portas e pintar tudo de cinza. A parte de cima tá pronta. Com exceção dessa parte, que eu não alcanço. Mas deve ficar pronto hoje também. E como que a gente tava fazendo ontem? Foi bem mais rápido do que no domingo. No domingo a gente passou o dia inteiro. E ontem a gente conseguiu fazer, tipo, praticamente a mesma coisa que a gente fez no domingo. Só que muito mais rápido. Mas o Steve tava passando a esponja. Que é essa aqui. Em todas as... Como chama? As quadrias, né? Nos armários, assim e tal. E a gente tirou todas as portas. E eu tava pintando as portas. E depois eu vim e pintei tudo isso daqui. Eu pintei toda essa parte de cima com a tinta, né? A gente já tinha feito o primer. E aí eu fiz a tinta. Então hoje... O que que eu tô pensando em fazer? Não sei. Tô meio perdida. Mas eu quero testar a tinta cinza pra ver o quanto ela é... Tipo, quantas camadas eu preciso fazer dela. Do jeito que tá agora. Sabe? Porque se tiver bom, eu não preciso mais fazer camada de primer. E aí eu vou fazer menos camadas de primer do que eu tô pensando em fazer nas portas. Isso vai me ocupar. Vai me economizar muito tempo. Então é isso. Eu vou começar agora com a tinta cinza. Eu não tô gravando muito, gente. Porque assim, minha mão fica cheia de tinta. E eu não consigo pegar na câmera, entendeu? Porque eu não vou... Sujar a minha câmera de tinta, certo? E é por isso que eu não tô conseguindo gravar pra vocês a gente realmente pintando e tal. Porque fica nós dois aqui pintando com a mão suja. E a Melanie ainda não sabe segurar a câmera pra gravar a gente. Então não tá tendo como. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês agora. Eu passando a primeira camada, assim, de cinza. Porque minhas mãos ainda estão limpas. Chegou a hora da verdade. Eu tô achando essa tinta extremamente rala. Mas vamos ver, né? Talvez quando passar não fica. Isso não tá nem parecendo cinza, gente. Tá muito rala. Muito, muito rala. Bom, vamos lá. Troquei o rolinho. O outro rolinho eu acho que era ele que tava molhado. Olha, eu acho que a gente não precisa mais passar o primer. Tá vendo? Ó. É que isso aqui é uma camada só, né? Eu vou ter que passar duas camadas de tinta. Tinta vai secando, tá vendo? As bolinhas saem. Mas eu acho que tá bom. Só que isso aqui, pra mim, não é cinza não, gente. Isso aqui é uma areia. E falava cinza. A tinta chama cinza claro. Mas sei lá. Pra mim, isso aqui não tá muito cinza não. Quando seca, fica mais cinza. Porque quando a gente passa, não dá pra ver tanto na câmera, mas fica muito marrom, sabe? Fica um bege. É um cinza meio bege. Mas depois que ele seca, eu gostei da cor, sabe? Muda bastante a cor. Tá vendo a diferença, ó? Cinza e cinza meio marronzinho. Tá vendo? Gente, ficou uma cor linda. Eu juro que eu achei que ia ficar feio. Parece uma cor completamente diferente. Mas eu já terminei as gavetas. É que agora eu tô passando o primer aqui nas portas. Já são 10 horas da noite. Tô passando porque eu só pintei do lado de dentro. Do lado de fora ainda tava sem pintar. Ainda tem mais quatro portas ali. Que eu ainda não peguei pra poder pintar. Ai, mas... Olha só como tá ficando bonitinho, ó. Olha, eu achei o acabamento dessa tinta muito melhor que a outra. Que a branca. Essa aqui. Não que essa tenha ficado ruim, mas... Essa ficou melhor. Bom, né? Não tá ruim, não. Não tá ruim. Amém. Amém. Último dia da reforma. Eu nem acredito. Eu vou agora pintar a última parte do armário que falta. O resto já está tudo pintado, retocado, tudo perfeito. Perfeito não, né? Mas assim, perfeito no nível que eu consigo. Faltam alguns puxadores pra colocar. Faltam um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, uns doze. Achei, faltavam sete. Tá quase, gente. Tá quase. Já é quarta-feira. A gente começou que dia? Sexta, eu acho, né? Agora, a única parte que falta é essa aqui. Já tá com primer. Então eu só tenho que passar a tinta cinza. O resto já tá tudo pintadinho, ó. A gente até agora gastou dois terços dessa lata aqui, ó. Então, se você passar o primer, a tinta rende bastante. Agora, se você não passar o primer, ela não dura nada. Finalmente, eu acabei tudo. Tudo, tudo, tudo. Não, mentira. Ainda tem algumas coisas que eu quero fazer, mas eu vou deixar fazer depois. Mas, sei lá, mês que vem, vou mostrar pra vocês o resultado final. Ficou lindo. Eu amei. Ó, então os armários de cima, todos com puxadores. Aqui atrás, vocês conseguem ver o adesivo, né, de imitando as pastilhas. Aí, aqui do lado, tem esses armários. Terminei de colocar naquele lá, que foi o último. E tô fazendo comida, então, né? A minha air fryer tá ligada. Mas, esse quadrinho o Steve me deu de Natal e a gente ainda não tinha lugar pra ele. Então eu coloquei ele aqui. Talvez eu coloque ele na parede, mas eu gostei dele aqui. Acho que ficou bom. Os armários de baixo, todos pintadinhos, bonitinhos. Ainda tem um pouquinho de tinta no chão, que eu não terminei de tirar. Mas, ó, manchou um pouquinho também a parede ali, de primer. Mas ele é a base de água, então se eu passar um paninho molhado, eu acho que sai. Mas, ó, manchou um pouquinho de tinta no chão. Então, depois de seis dias de muito trabalho, esse foi o resultado final. Eu amei. De verdade, eu amei, amei, amei. Eu espero que vocês também tenham gostado. E, bom, vamos falar de valores. Eu gastei 260 dólares pra fazer tudo isso. Então, contando com o valor dos puxadores, do adesivo, do que eu colei aqui na parede, das tintas, do primer. O valor de tudo ficou num total de 260 dólares. Eu acho que deu pra fazer, tipo, um upgrade bem legal, assim, na cozinha. Pra quem gosta de tudo branquinho, assim como eu. Foi uma forma... Bem barata, vamos dizer assim, de poder fazer essa reforma na cozinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Assim como eu gostei. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Vamos ter mais algumas reforminhas aqui em casa. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica ligadinho aqui nos vídeos. Que eu vou postando sempre pra vocês. Não esquece também de deixar seu comentário aqui embaixo. Quero saber o que você achou. O que você faria de diferente. O que você acha que dá pra fazer aqui também, que fica legal. E... Deixar o seu like se você tiver gostado do vídeo. Um beijo. E até o próximo. O que você acha que dá pra fazer aqui também?